Francisco da Costa Pereira e Jerónimo resignam o cargo presidente da Federação de Futebol Timor-Leste. Presidente da Federação de Futebol Timor-Leste, também o razão na atividade de futebol Lalao-Iha Timor-Leste. O NUNE e o Congresso Extraordinário na Bema, que realiza a Federação de Futebol Timor-Leste e a Loro, sexta-feira, semana, Francisco da Costa Pereira e Jerónimo declaram decidir sair a Rússia em cargo, também a LACONON na Confiança Rússia, Associação de Futebol São Loures de Janeiro. Um texto queira é obrigada a voluntceğiz para 지금 transitioning para seno Arabodoxia, presiden e aliada em todas as irmãs e aından trabalho Toda a jornada visitar os triphoneiros ou de algo que não se songSele, quem não se decidiria a Rússia e o Consiguyu, quem não se diz dequện e a gente vai ter que ir embora. Mas não é o mundo perfeito. Mas não é o mundo perfeito. Bem, eu vou lhe dar um trabalho e eu sou perdão com a gente. Mas, depois de uma vez, agora eu vou dizer que eu vou declarar que Francisco Jerónimo Hãesam presidência da Futebol Timor, mas, oficialmente, resignaam o que você tem que fazer. Entrega-me, o que você tem que fazer, o que você tem que fazer, o que você tem que fazer, o que você tem que fazer. É bem? Hãesam mano? 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 Timor-Leste, Sefe Estado-Maior-General Efe Fritelli, Tenente-General Domingos Raul Faloratelaic, mas assume a Nesta Interino-Presidente Efe Fritelli, no Interino-Secretário-Geral Assume Rússia Frederico Martins, onde em Congresso Ordinário no BSE acontece, e a Laurence Anulo Fulham Zanero, Tinerinho Rua Ronesenhad. Congresso Extraordinário Né, Halau e Hotel Timor, sexta-feira foi na Laix Né, participa Rússia e FIFA no AFC. Rússia e FIFA no AFC.